Oi! Oh! Let's go! Describe! Já é o penúltimo capítulo, não sei se Esse capítulo será curto ou se será longo Eu sei que vai ser legal Vem comigo, vem Sheva, vamos juntos Vamos estar tudo carregado aqui Tudo nos seus confortos, né? Então vamos lá Uh! Quem vimos ali Aqui é Bodybuilder Beleza Caramba, os caras tão vindo, Sheva Os caras tão vindo Tão! Tão! Cara, os caras por minha frente, velho Meu Deus do céu, Berg Tem um maluquinho jogando Caralho, a granada Corre, Sheva! Corre, Sheva! Tem um maluco lunático aqui Sai! Corre, Sheva! Deu Stombe Nossa, deu Stombe na cabeça dele, velho Vou matar ele aqui pra ele se ligar Que a parada não é brincadeira Boa! Caralho! Ele tava com a granada na mão, velho Não me liguei, velho Não tem problema Tudo vai se resolver Tudo, tudo, tudo Vai, tá indo Caralho, um cara todo de De metal, maluco Será que ele vai subir ainda? Será que ele vai subir ainda? Vai sim, senhor Ah, mano Ele é tudo de metal Desiste atirar nesse cara, velho Vou esperar ele subir aqui, vai Desça Agora eu vou Ah, vamos ver se ele vai deixar Deixa o item sim Dropou um item Pra Sheva, né? Pra Sub-Machine Gun Vamos botar um mapa aqui Que eu tô meio perdido já Pra cá tem o que? É o der Então vamos subir mesmo Que é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou E lá vocês perceberam que eu não tô usando fundo verde aqui, né? Eu tô testando a qualidade aqui da Facecam pra vocês E vocês me dizem se você prefere com fundo verde do jeito que tava Opa, mais um aqui Não! Ixi, explodindo bem na hora, ainda bem Ou se vocês preferem assim com a Facecam, redondinha Pá, de boas, né? Sheva Vem cá Pra tu Pega aqui Itens O que tem aqui? Golzi O que tem aqui? Bala para nossa Nosso rifle, né? Vamos ver se aqui Eu upei um pouco a metralhadura da Sheva, galera Pra tirar mais dano, né? Ela tava trabalhando duro Caramba, a gente tá bem no oceano mesmo, velho Cheia da pra ver as paisagens Vamos subir aqui Que eu vi que tem itens aqui Aqui o navio da Tracer Com a mandeirinha da Tracer A Guion deve tá por aqui, né? A dona da Tracer Beleza, tudo coisa boa pra mim Sheva Ah, ela não mistura não, é? Vamos trocar aqui, Sheva, então Só pra eu misturar aqui e passar pra você depois Ok, Sheva Pronto, aí eu vou misturar aqui Se não me engano, mistura, né, galera? Agora eu troco com você de volta Give me a Magnum Pera aí, tem que ir lá Ué Ué, Sheva Pera aí Dá pra ela Agora Give me a shotgun Vamos ver se tá tudo certo Tá tudo nos conformes, galera Vamos botar na... Opa, tem mais itens aqui, né? Vamos botar a pistolinha Não tem nada pra lá, né? Beleza Gold E arma de rifle Opa Tô cheio, então pega você, Sheva Vamos lá Tô com muita bala de escopete, então vou gastar um pouquinho, galera Vamos continuando aqui Eita, cuzão Sabia Tava bom demais pra ser verdade Vai Se vinha tem, viu? Se vinha tem Mata logo, Sheva Mata logo Que eu não quero conversa com esses viados Isso, Sheva Segura eles aí Ah Viado, você bateu na Sheva, velho Dá um Stomb aqui Massa em você Ai Ai Ele não morreu Ele não morreu, galera Vamos recarregar aqui rapidão Isso A pistolinha tá forte, pô Tá pensando o que? Uma granada, né? Não temos espaço pra granadas, galera Não temos Hum É Fica aí Deixa vir os monstros aqui novamente Provavelmente tem monstros ainda porque tem musiquinha Opa Vamos ver se faz alguma coisa com ele Matei já Caralho, veio o cara voando com tudo, velho Estilo uma Sei lá, velho Não, você não Você é chato Dá um Stomb nele logo Caramba, Sheva Ai Sheva de novo, Sheva Me ajuda, velho Tá abrindo a cabeça Corre, Sheva Aê, passou o Valdol em mim, né? Valdol acaba com as micoses Desses caras Sai 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 Ai, corre Corre, Sheva Sheva O que vamos fazer? Sheva, vem pra cá Vamos subir aqui em cima pra Ver como a gente vai resolver isso Ai, meu Deus Ó o braço dele, velho Sheva Me dá Essa Ué, não dá pra trocar por nada não, é? Agora me dá isso aqui, Sheva Me dá isso aqui Agora me dá munição Peraí, vamos dar isso aqui pra ela Vai ser fácil, galera Me dá munição Isso aqui é elétrico, né? Beleza, munição elétrica a gente só tem, né? E essa aqui deve tá com De luz, né? Tomara que esteja de luz, galera Eu não lembro se eu vou deixar de luz aqui Eu deixei elétrico no vídeo passado Eu lembro que tem uns cachorros aqui também embaixo, né? Vamos lá Sai da frente que lá vem a burra Sai da frente Aê Isso, podem vir cachorros Venham Matamos, né? Deu certo então, Sheva Lá na frente eu troco as coisas com você Vamos adiantar aqui Oh Nem queria Vamos ver se vem vir o cachorro aqui Com certeza vai vir Ali, ó Ah, ele saiu, galera Vai ter que ser na Na rajada fluminante mesmo Pode vir Ai Ai, não Vai logo Matou, matou Tem mais, tem mais Não tem mais, galera Matamos Então vamos lá Sheva pra você Agora, Sheva Me devolva Give me a Magnum Bom, galera, tá dentro dos confortos, né? Carregar aqui Eu vou ficar com essa arminha aqui Por enquanto Não, não posso Ou será que eu posso? Dá isso pra ela E agora me dá isso, Sheva I need ammo Dá tudo, viu? Ok Deu tudo Deu até o talo Essa Sheva gosta de dar, viu? Ninguém Fatio passou Pega aí, Sheva Que pode ser o ult Mais na frente Granada de flecha Não precisamos Que a gente tem uma arminha Bem legal, né? Opa Fatio passou E aqui é Tropa de elite, né? Pega Pega aqui também Tá cheia já, filha? Tá cheia mesmo, né? Mas de boa Se é bala de magno Não usa tanto, não Esse residente, galera Deu muito item Na moral mesmo, velho O 1 pra mim É o que dá menos item, velho Mas também não tem tanto Mostro assim Pra gente Ficar Disputando Matando e tal, né? Mas tô gostando Dá uns Não dá susto Mas dá uma ação legal Na hora de Você trocar de armas Pra poder matar os mostros Entendeu? Gente, V4 Tem um pouco menos de bala Que eu lembro Mas ainda tem bastante Ainda tem uma boa Quantidade de Inuição Pra cá não tem nada Galera, vamos entrar aqui Então, né? Apertar aqui Hum Serve como elevator Vamos subir aqui, então Subir não Passar, né? Checkpoint Então tá Tá show aqui, né? Pneis Pneus Precisa de uma chave de acesso Abri aqui, galera Galera, muito obrigado Por o feedback ontem Do Gunsync Do Modricobate 5 Deu um pouco de trabalho Sim, não fui Tanto ano Comecei em 2011 Tirando Ele deve ter começado Em 2011 Cheva Uh Sai da frente Cheva Ó O cara tá viajando ali Vou dar um No pescoço Dele Tá Fez uma massagem Legal Beleza É A galera falando Você deve ter feito Essa Esse vídeo aí Em 2011 Terminou esse ano Mas não Foi uns dois dias Pra fazer, galera Mas é uma coisa que eu gosto Mais tanto de fazer Me divertir de tanto Fazendo a música Com o som das armas Do jogo, né? Em breve vai ter outra Vai ter também Uma paródia muito louca, galera Que eu fiz aqui com a parceria Vocês vão ver a parceria Muito show Hum Eita Trancou a cheva Você fez um favor Pra mim, meu filho Você fez um favor Pra mim Pô Minha pistola Tá Tá fulvo Tá fulvo, galera Valeu Valeu, Chiquita Ai, meu Deus Ai, meu Deus Excludiu Ai, meu Deus Cheva quase Me deixou no talo, velho Caramba Tô coceando o nariz, velho O que é isso voando aqui? A sombra da cheva Tá aqui, galera A sombra da cheva Tá bem aqui, velho Olha lá A sombra tá bugada Andando, né Não é sombra, não É algum zequinha Peraí, tem algum zequinha Aqui em cima, velho Não consigo ver ele Opa Olha ali No toba Caramba Atravessou o orificional Do cara, velho Esse tiro Beleza, cheva Vamos pegar aqui Money E aqui também Munição, né A sombra do cara Ainda deve tá aqui Tá sim Deve tá aqui em algum lugar Eu não tô vendo ele Mas beleza Eu vou deixar ele lá Rodando que nem peru E aqui em cima Vou dar um tiro aqui Pra liberar esse elevator, né Opa, ali tem Ali tem uma parada BCA, você viu Mas eu não vou estourar Não vou gastar nada Pra pegar essas coisas não Porque eu não peguei nenhum mesmo Não tô preocupado com isso Tô preocupado nem Entretenimento E brincar com vocês Jogar com vocês Beleza Eu peguei alguma chave De entrar aqui Não peguei Não foi? Não peguei nada E aí? Como vou fazer pra subir aqui? Será que eu devo vir pra cá? Voltar um pouquinho? Não faz sentido Não faz sentido Eu tenho que pegar Alguma chave dessa Tá ligado? Que eu não tenha visto ainda, galera Não é não, Sheva? Sheva tá aqui, de boas Que loucura, velho Beleza, galera O carinha que tava correndo Que nem peru Chegou aqui, né? Finalmente A chave dessa Deve estar com ele Toma Resolveu tudo Pronto, a chave dessa Deve estar aqui Ele tava rodando Que nem peru O jogo tava meio bugado, galera E não apareceu Mas agora já tá tudo resolvido Graças a Deus Beleza Eu vou tirar você já daí, Sheva Tenha calma Que eu desci de novo Essa parada aqui Sem querer Vamos lá Abrindo de novo Vou lá onde tá A chave de acesso Coloquei Abre na pesada, Cris Que tá barriada agora É Onde tem itens ali Não tem itens Eu matei o carinha aqui, né? Com um tiro na titela, lembra? Peguei uma joia Vamos embora Não tá muito difícil não, galera Por enquanto Essa parte, né? Os carinha tão vindo até bem Bem mais fraco, velho Vamos lá, Cris subindo Sobre de novo Ih, cuzão Os cachorros lá querendo comer a Sheva, velho Sai daqui Puxa Puxa Sai daí, Sheva Se salva Salve sua vida Vamos libertar a Sheva, né? Corra, Sheva agora Salve sua vida Meu Deus, tá movendo, né? Ou é a câmera que tá se mexendo? Não, tá movendo mesmo, parece, né? Pra frente Tá botando em outro local Beleza Morreu aqui já, não foi? Agora, galera Vamos tentar ajudar a Sheva ali, né? Ah, ela subiu já Garota esperta Vamos ver se eu acerto eles daqui Pra não ter que pegar eles ali Venha pra cá Toma Caramba Não mata não ele Vai, quando você aparecer de novo aqui Que É computadorizado, né, galera? Geralmente aparece no mesmo lugar Faz os mesmos comandos Vamos descer aqui agora Ó que mazão, galera Gigante, velho Vamos descer aqui Tá no oceano mesmo, né? Tá bem remasterizado, galera Pro Android aqui, velho Ah, muita gente perguntando Ah, se não tá no Android Tô sim, galera Tô no NVIDIA TV Que é um O sistema pra assinar o Android, ok? É porque vocês veem agora Às vezes os comandos De X, Y, B Bola É por causa disso aqui, ó Entendeu? É que nem o Xbox, por exemplo Só que Segundo a NVIDIA Ele é Três vezes O Xbox 360 O poder do Tegra X1, né Ele quer dizer Caramba, Sheva Tinha que pegar isso aqui, né, Sheva? Descartar alguma coisinha, né? Descartar isso aqui Pra que eu vou querer isso? Vou querer O Life inteiro Já que a gente O Life inteiro Isso aqui, né? Desça Isso Pegar aqui Pegar tudo, Sheva Pera aí Tenha paciência, Sheva Ó, tem itens aqui, ó Gold, né? Vamos lá Que eu já perdi muito tempo Quero acelerar isso aqui Meu Deus Eu odeio ficar Perdendo muito tempo assim Em gameplay, galera De ficar andando Pra um lado E pro outro Acho que vocês também Não gostam, né? Pega A Sheva é muito apressada também, né? Não quer pegar as coisas Poxa, o que a gente Tá perdendo aqui, ó Pô, eu podia descartar Alguma coisa, né? Sete balas de magro Não, velho Agora eu descartaria Ah Deixa eu ver, Sheva Isso Isso, Sheva Agora você pega E agora você usa Não, você usa Quando precisar, né? Você sabe Quando tem que usar Quanto item aqui, galera? Meu Deus Mais munição de magro Magro não, né? Pistola normal Tem coisa pra lá Que eu não peguei Ah, mas ali tem tipo Um cofre, né? Tomara que tenha ouro Nesse cofre Ah, meu Deus Tem ouro? Sim Vai pular Vai pular, amigão Quem é que vai pular? Quem é que vai pular? Tu esperando só Quem vai pular aqui Ah, meu Deus Isso Ah, Sheva A Sheva não deixou Ninguém pular, velho Eu ia derrubar os caras Antes de pular, velho Eu adoro fazer isso Eita, cojão Toma Vamos, vamos Isso A Sheva deu dois Tô lheu chagui nos caras Já mataram os caras Deixa eu parar os itens dos caras Vamos embora aqui, galera Todo chagui é taekwondo, galera Esse golpe aí parece taekwondo Muitos golpes que a Sheva faz Lembra taekwondo Isso porque eu fiz taekwondo E lembro dos golpes ainda Como é que era, né? Tem uns golpes que ela dava mortal até, galera Pra você ter noção Outro checkpoint aqui Pegar os itens aqui Muito sangue Muito pano, né? Munição Dinheiro Tamo full aqui de munição, né? Vamos gastar um pouquinho então aqui Sheva, sai daí, meu Deus Sai daí, Sheva Sai daí, Sheva Sai daí, Sheva Beleza Beleza, matamos, né? Ae, Sheva Já ta pegando o dinheirinho já, né? Pega o outro aí Pera aí, Sheva Não, Sheva Pega o Monen Pega o Monen aí, Sheva Pega o Monen O Monen subiu já Tinha coisa ali embaixo, galera Tem uma pulseira Ela deve ter pego então Vamos lá Deixa a Sheva subir aqui Ae, já subiu, né? Rápido Rápido Ui Ai, meu Deus Que morda Foi mal, Sheva Me desculpe A culpa é minha Vem pra cá Eu tinha que ser rápido, galera Ali pra subir antes de O cara pegar a Sheva, velho Vamos pegar aqui esse item Ai, meu Deus Meu Deus Tomou na Jabiraca Os cachorros surgiram do nada, galera Pula, voa Os cachorros voam, velho Descer aqui, né? Descer aqui também, né, Sheva? Vem comigo Tô contigo Aperta aqui Vamos ver o que tem pra cá antes, né? Uh, já Uh Tomou na Jabiraca Ops, vamos morrer Tô ok, tô ok, Sheva Temos o que aqui? Ai, meu Deus O que é isso? Tô ostando barulho aí A Sheva é muito apressada, velho Ai, tomar na beira Vamos lá Uh Ó, tomou dano A pressa o que? A pressa faz o que com a pessoa? Apressado Come cru, galera Olha Sheva Vou te ajudar Tô chegando Solta ela Uh Virou fumaça o outro aqui, velho Eu olhei pra ele Só tava só Esfarelando já Desfazendo no ar Gold Munição Pra você, Sheva Se tem espaço ainda, então vai Tem espaço Parte de tatuagem Bota a escopeta aí, né? Vamos lá, Sheva Nem olhei se tem a gente do lado aí Caramba A gente tá coçando muito, galera O que é isso, hein? Hum Uah 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 Desbricando Vamos lá Vamos continuar aqui Sheva é pra você Take it Take it Take it Take it Ok Come on Sheva, o que vão fazer? Vamos ver se tem alguma coisa pra descartar Não tem No, 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 baby Não tem nada pra descartar, né, galera? Pra eu poder pegar Essa Esse lifezinho aí Se bem que isso aqui é É Desprezível, né, galera? Vai Me dá isso aí Desprezível, Sheva O melhor é a gente pegar isso aqui, ó E usar agora, Sheva Você já tá precisando um pouquinho de life Eu também tava precisando de um pouquinho Beleza Agora Mande de volta O rifle O rifle Vamos ver se tem mais nada, né? A gente veio daqui É só um compartimento da canoa Canoa Queria ter uma canoa dessa Pra navegar no mar aqui Vamos descer Vamos descer Vamos ver o que tem pra cá Vamos Opa Tem alguma coisa aqui? Tem sim Eu vi umas caixotes Deve ter dinheiro, né? Como sempre Eles gostam de deixar algumas moedas de 10 centavos Em caixotes gigantes Como se tivesse Vários containers Importantes, né? Mas quando eu vi Algumas moedas de ouro Apenas É meio sem noção Se você perceber isso aí, né? Eles poderiam deixar, tipo O dinheiro em cima da mesa E pá Mas tem caixotes, é Fica meio, tipo Aleatório, claro Pro jogo, né? Só que Sei lá Fica surreal, né? Fica Não real, na verdade Não é surreal, não Surreal é uma coisa não real Mas Fica muito não real Quem é que vai deixar umas moedinhas Dentro de um caixote assim Em vários lugares espalhados? Uma coisa mais Realista não é assim, né? Talvez Opa Temos coisas novas aqui, hein? Vamos ter que nos fazer de algumas coisas O que será isso aqui, galera? Uma nova arma, né? Eu acho que vamos fazer 10 balas de rifle Primeiro eu vou deixar ela encher um pouquinho Aí, isso aqui, por exemplo Agora encher Agora Descartar, né? É, vou descartar Agora o que eu vou fazer? Pegar A nova arminha, né? E é isso aí Molecada, vamos lá Vamos embora Vem, Sheva Sheva ainda fica dormindo assim, aí Eu tenho que fazer o quê? Dublagem pra vocês, galera Parada O que está fazendo aí? Nada que interessa a vocês Não te demos uma opção Agora fale Diga o que queremos saber E não vai se machucar Cadê o Wesker? Se vocês se comportarem Talvez eu diga Droga Ela é difícil Devo reconhecer O que é isso? Chris, isso é Seja o que for A que se ela estava protegendo muito bem Como profissionais da BSAA Deixar uma mulher escapar Já umas 3 vezes, aí E a mulher simplesmente corre E os caras não conseguem acertar ela Tipo Nós queremos prender vocês Só que sem te machucar Ou algo do tipo, entendeu? É muito Mata ela, porra Tá ligado? Daqui a pouco ela vira o quê? Um Ouroboro e você vê Olha Ela não vai virar Ouroboro O cara está junto com ela Aqui tem o quê? Um PC, galera Dá Thrice, ó Ah, tipo Vai pegar informações Mas não vou pegar não E esse gabinete aí Pouco grande, né? Mais plantinha, galera Mas eu não tenho espaço Para plantinha Vamos deixar para lá essas coisas E Vamos embora Abre na pesada Oxê Vai abrir devagarzinho Aqui é para bagaçar tudo Meu filho Você é BSEA Entendeu? Tá ligado, maluco? Eita O que temos aqui? O Zezinho da padaria ali Ai Caralho, o tiro passou Da frente dele Ele não viu Já tem um explosivo ali Eu acho que eu vi um cara Lá do outro lado Lá em cima Agora sim Vai começar a vir A dojeira Zumbis, né? Zumbis Ai Toma na cabeça Aqui agora Agora, galera Não Se esconde Se esconde Take cover Ai, ai Toma Aqui é bodybuilder Caralho Como os caras me acertaram Se abaixa Espera aí Vamos ver se não tem gente Vindo pra cá Xê Fica só abaixada, velho Olha o cara, velho Onde é que ele está atirando, velho Achei ela vai atirando ferro Ela é doente Essa mulher é doente Não Essa mulher é Jumenta, galera Reload Peguem fogo Cabaré E o cara fica lá De boas, velho Pegando fogo E pá E tudo mais E não morre Ó Olha aqui Toma Aqui é bodybuilder Tem gente vindo aqui Cadê vocês Amigozinhos Do meu bem querer Acabou, né Vamos embora, Xeva Vamos embora Eles devem estar em algum lugar Que eu não estou enxergando É óbvio, Helder É óbvio A Xeva A Xeva enxerga E eu quero matar eles aqui de cima Nem corra, amigozinho Aqui é a bodybuilder Aqui é a bodybuilder Vamos lá Vamos lá Mas a musquinha está tocando ainda Não tem mais ninguém Eu dou certeza Estranho Deve ter algum Algum zequinha escondido por aí, galera Tudo recarregado, né O que é isso, rapaz Não, Xeva Ah, vai ter que ficar assim mesmo Vamos lá Ali tem uma plantinha Sabia Estava bom demais, galera Estava bom demais, velho Olha Ai, meu Deus Corre, Xeva Vamos voltar Corre, Xeva Vamos voltar Corre, corre, corre Vamos matar primeiro Eita, não dá pra voltar, não Fudeu de vez Ai Caralho, Xeva Me cobre, velho Caramba, velho Explodiu Vou matar os caras de longe aqui Ah, é porque você vai me acertar com isso Oufe da pé Toma Vamos lá Xeva Vamos embora Pega aí, Xeva Caiu duro, né, galera Caiu duro Na hora que eu ia dar o estompe, velho A pisada maléfica nele Aê Ui Corre Corre pra cá, Xeva Eu sou cagão Xeva, não Toma Xeva, se esconde, meu filho Pelo amor de Deus Tem mais gente lá em cima Não tem, né Ai Xeva Se esconde Toma na cabeça Toma na cabeça Toma na cabeça Não morreu O salafário não morreu, galera É mole isso Vamos por aqui, Xeva Olha ali Zezinho da Copertouse Ai, 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 ai Ai, 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 ai Zezinho da Copertouse Zezinho da Copertouse Tá Mentira, velho Eu não sou cagão assim Eu vou pegar um ângulo melhor Eu vou matar ele, galera Toma Toma Vamos embora Que eu já cansei de ficar Escondido aqui Isso aqui não é jogo de stealth É tiro, tiro, tiro Passu ouro Essas coisas assim do tipo Caramba, velho Ah, falou Vamos lá, Xeva Vamos lá, Zezinho da Copertouse Não Isso aqui vai resolver Vai vir Agora é assim, galera Fatiou, passou Vamos lá Fatiou, passou Xeva tirou por quê, hein Que porra foi essa Quem me acertou O cara me acertou Toma Morreu Caramba Tirou dano Foi isso Tudo tira dano Agora Vamos lá Tem umas paradas Pegando choque Dando choque aqui Ai, 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 ai Já era Muito útil, né, galera Diz aí Diz aí Se não é muito útil Beleza Vamos subir aqui agora Ai, meu Deus Ai, tem que explodir Não Ele tem que explodir Porque eu meti o tiro Quando ele tava segurando a granada Ele deve É o trabalho dele Explodir agora Aquele cara ali Caralho Veio o fusão Picão da galáxia Pronto Xeva Se esconde agora Toma Caramba Xeva 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 Se abaixa, minha filha Pronto Toma Ai, corre Corre, corre Corre, corre Se abaixou Se abaixa, minha filha Xeva Não se levanta Pelo amor de Deus Isso Vamos ver agora Vira pra cá Vira pra cá Toma Agora o murrão Que murro, hein Ih, que murro Galera E ainda deu uma pesada A Xeva ainda Vamos lá, Xeva Se esconde Se esconde logo Vai trocar tiro Tu com ele Não Caralho, velho Ele me acertou assim ainda Mentira Mentira Filho cabronto Toma 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 Vamos ver A Tendo Ele aguenta Que murro Chega Ele pega Um Hadouken É tipo um Você vai morrer agora Filho Quem é isso É no titelo Galera Ele vai Beleza A Xeva tá cheia de coisas Uh-lá-lá, né Uh-lá-lá Vamos lá Xeva Tem um life não aí Já usou Foi Meu Deus Xeva Eu acho que tinha uma plantinha pra lá Xeva Vamos ver Na verdade é lá onde a gente tava antes Né Só que eu não vou voltar aqui Aqui tem uma plantinha Eu vou ter que pegar essa plantinha E eu acho que eu vou me desfazer Essas balas de Não Descartar Agora eu peço pra Xeva Desce aqui Eu acho que ela já mistura, né Galera Vamos lá Não, não quero arriscar Porque às vezes Porque às vezes a Xeva, galera Ela é muito É... Como posso dizer Muito burra Como eu posso dizer isso, né Então tem um chiado chato aqui Quem pega sou eu agora, Xeva Beleza Pode focar com essas balas de Magnum E é isso aí Vamos embora Pra cá tem o que Suave Só pra dar uma explosão E não quebrar a caixinha Balas de Ifly Pega a Xeva Isso aqui deve ser útil Beleza Vamos embora A gente tá com o Life Cheio, né Se lasca o resto Ah, preciso de dois cartões, galera Então vamos Plantinha ali Plantinha, sim Precisamos encontrar outro cartão O que tem aqui Será que é dinheiro? Não, é outro cartão Então for fácil Encontrar uns cartões Facilmente Nos outros exemplos Você tem que rodar Um mundo Pra encontrar uma coisa desse tipo Um cartão Uma coisa do tipo Esses isms aqui Eu não olhei ainda Gold Gold Sem só, né Que minxaria, velho Mas vamos lá Vamos lá Abrir agora Vem, Xeva Roger Tamo indo Tamo indo, galera Eles entram tipo no medo Já enfrentaram tudo Tô com medo de que agora Beleza, mof É os RPG agora, né Eita, cuzão Ai, ai, ai Ai, ai, ai Corre, corre, Xeva Caramba Tem um cara aqui Eu vou pra cima Desses viados Quero saber, não Eu vou pra Eita Eu vou pra cima De vocês Seus safados Do caralho Eu vou pra cima Vamos ver Vamos ver quem se dá mais Cadê os RPG? É você mesmo Seu safado Do caralho Não Vamos ver Aqui é porradeiro, maluco Vá, vocês aqui Sai daí, maluco Caralho Tem outro RPG Não acredito Vou-se embora Cadê esse RPG, velho Cadê esse viado? Caramba, ele tá lá em cima Vamos rodando, Xeva Pra ele não pegar a gente Peguei aqui Cadê ele, velho? Ah, velho Tá ligado Deixa pra lá, velho Deixa pra lá ele E vamos passar aqui Vambora Vem, Xeva Falou, amiguinhos Por que a gente tá no bala com isso, não? Então, vocês chegaram até aqui Pena que não irão muito longe A nova e superior raça dos seres humanos Nasceu do vírus progenitor Os projetos Wesker Teriam um grande potencial E de todos Só um sobreviveu Você Está dizendo que eu fui fabricado Eu iria me tornar um deus Criando um novo mundo Com uma raça avançada de seres humanos Porém Tudo se perdeu em reconcilio Apesar de tudo Sua criação ainda é muito importante Agora Minha chama está se apagando Irônico Não é Para alguém que tem o direito de ser um deus Enfrentar sua própria mortalidade O direito de ser deus Esse direito agora é meu O direito de ser deus Você Um velho arrogante até o fim Apenas alguém digno de ser deus Merece esse direito O direito O direito Com o Ouroboros Eu tenho esse direito Já pensou Ele está vendo as câmaras do elevador E estão se pegando no elevador E ele fica vendo ele se pegando no elevador E faz outras coisas Já pensou que viagem do caramba Bem galera Terminando o capítulo Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe um gostei aqui embaixo Compartilhe nas redes sociais Mostre para os seus amigos Que esteja bastando quando a crescer Um beijo Um queijo Muito obrigado a todos Que vocês tenham a atenção Para essa série Lembrando que a playlist completa Está aqui na descrição O primeiro link E é isso galera Falou Tchau Tchau